No dia 14 de fevereiro de 2004, os pastores Wilson Freitas e Fátima Pimentel da Silva assumiram o campo eclesiástico da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no Amazonas, na vila de Pitinga, em oração e jejum. Eles clamaram ao Senhor que lançasse por terra os impedimentos e barreiras que ali encontravam. Em agosto de 2006, o até então irmão Walliston e família chegaram em Pitinga. Em novembro de 2007, durante as festividades de aniversário da Igreja, no momento da ministração da palavra, o Senhor deu uma ordem profética à família pastoral. O Senhor ordenou que fosse além das portas da Igreja e apontando as mãos para o céu, em nome de Jesus, desse ordem para que demônios saíssem dos céus de Pitinga. Em março de 2009, deu início a primeira escola de líderes missionária, com 28 líderes, formados por nome Turma Esperança. Em junho de 2010, deu início o primeiro curso de interseção militante. Foram levantados os primeiros integrantes do Ministério Interseção Profética Local. Na primeira sexta-feira, iniciou-se a primeira vigília e o primeiro propósito de oração em jejum de sete semanas. O Senhor lançou por terra impedimentos e barreiras e salvou centenas de vidas. Em janeiro de 2010, foi realizado o primeiro mapeamento estratégico das áreas urbanas e de matas. Ainda em junho de 2010, os já então ordenados diáconos Walliston e Cristina e família são consagrados ao Ministério Pastoral da IADAM, Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Em dezembro de 2010, a Turma Perseverança se forma e a Operação Baluarte, a primeira missão estratégica de treinamento, é planejada e preparada. Em junho de 2020, a rede avança para o sul do país, no estado do Rio Grande do Sul. Dez anos se passaram. Hoje, somos uma rede de interseção profética e rede de missões nacional e interdenominacional, idônea, com diversas bases e missionários em vários ministérios. Somos um projeto missionário com o objetivo de apoiar igrejas e ministérios, centros missionários em cobertura espiritual, treinamento missionário e missões estratégicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É uma vida que traz vigor para os crentes, uma renovação. E nós estamos aqui sendo grato a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo mais um seminário de libertação de vida, de transformação de vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao nosso pastor Tom, pastor Astro, pastora Cristina, pastor Wilson, pastora Fátima. Quero agradecer a essa liderança abençoada dos atalaias. Isso é benção para o nosso município. E desde já também eu quero agradecer ao nosso coordenador, pastor Edson. Deus abençoe, pastor Anino. E também eu quero mandar um abraço especial ao pastor Jônatas. Deus abençoe, pastor Jônatas, pastor Ana Lúcia. São o nosso paizão espiritual aí nesse Amazonas, nesse Brasil. Poder recebê-los aqui, receber e ser ministrados, né? Ser ministrados. É muito bom. Hoje eu estou sendo ministrado. Já surgiu um grande efeito na minha vida. E nós louvamos a Deus por cada componente. Pelos pastores, pastor Humberto, pastora Leila e por todos os demais pastores que estão aqui. E agradecer a Deus pela vida dos missionários aqui, já das bases, né? Da base do pastor Gonçalves, da base do pastor Robertinho, que estão dando apoio já, né? Atalaia, mais ou menos 40 atalaia aqui. Somos, pastoreamos ali na comunidade do Miriti. Queremos dizer que o Senhor já fez muito o seu mover ali. Também como no Jatuarana, eu posso dizer que foi um divisor de águas quando chegou esse projeto. Estamos muito felizes, vendo pessoas recuperadas, pessoas transformadas. Muito bom, foi um projeto maravilhoso na presença do Senhor. Eu quero desde já agradecer ao nosso querido pastor Jônatas, nosso pastor presidente. E quero ressaltar também a importância desse grupo dos atalaias, de homens comprometidos com a obra de Deus e que tem dado um upgrade muito grande no que diz sentido na obra de Deus. Dizer que é um sonho realizado, né? E agradecer o apoio da nossa igreja, as orações do nosso pastor, que cuida de nós e que nos autoriza a fazer missão. Nós estamos aqui fazendo missão. E essa oportunidade dos atalaias chegarem até nós é uma oportunidade ímpar da igreja se preparar, da igreja apocalça se preparar, conhecer as armaduras, fechar todas as brechas, né? Se municiar dessas armaduras espirituais para que a gente vence essa guerra espiritual. Confirmando aí, é um prazer e uma alegria muito grande receber os atalaias aqui na nossa área. E aqui segundo o pastor Humberto vai ser a base. A base central da zona sul vai ser aqui. A base central da zona sul vai ser aqui. A base central da zona sul vai ser aqui. Então, é com muita alegria mesmo. Pode ter a certeza que nós estamos recebendo os atalaias de povo aqui. Com muita alegria, com muita gratidão a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor te fortaleça, te sustente com a sua mão potente. Atalaia, em nada merecemos. Em tudo dependemos. Fortalezas no chão! 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 A CIDADE NO BRASIL